A nova Itapemirim abre mais vagas para agente de vendas em Caratinga e Governador Valadares, além das vagas abertas para motoristas. Segundo matéria do portal Diário do Transporte, a nova Itapemirim Suzantur anunciou nesta sexta-feira, 14 de junho de 2024, que abriu vagas para agentes de vendas de passagens e serviços de encomendas para as bases operacionais de Caratinga e Governador Valadares, em Minas Gerais. Os interessados devem enviar currículos para o seguinte número de WhatsApp. Este número de WhatsApp é apenas para este cargo e nestas localidades. Para outros cargos e regiões, veja mais à frente no nosso vídeo. Empresa que atua no segmento de ônibus rodoviários interestaduais relaciona as exigências e as condições de trabalho. Os ganhos para a vaga de agente de viagens. Salários a combinar mais comissão sobre metas. Regime de contratação. Microempreendedor individual, o MEI, por meio de representante franqueada da Nova Itapemirim. Requisitos para preencher as vagas. Ser maior de 18 anos. Ter meio de transporte próprio. Ter conhecimento no segmento de transportes rodoviários de passageiros. Ter experiência em vendas. Disponibilidade de horários. Boa comunicação. Conhecimento em Excel e Word. Habilidade com internet. Proatividade. Ter trabalhado com transportes rodoviários de passageiros e de cargas. No caso, caminhões, carros de encomendas pode ser diferencial. A Nova Itapemirim Suzantur também recebe currículos para outras vagas como motoristas de ônibus rodoviários, mecânicos, eletricistas de veículos pesados, funileiros, lanterneiros, tapeceiros, analistas comerciais, fiscais e agentes. Como enviar o currículo? O e-mail recrutamento.visa.suzantur.com.br E no assunto do e-mail, colocar a vaga pretendida cidade e estado onde mora. No site também é possível enviar o currículo. www.novaitapemirim.com.br Barra trabalhe conosco. O aplicativo da Nova Itapemirim para celulares dos sistemas Android e iOS também oferece a possibilidade de envios de currículos. A Nova Itapemirim também tem vagas para motoristas das seguintes localidades. Afonso Cláudio Espírito Santo Alagoa Grande Paraíba Barreiras Bahia Barro no Ceará Belo Horizonte Minas Gerais Bom Jesus em Piauí Bom Jesus em Piauí Brasília Distrito Federal Caicó Rio Grande do Norte Campina Grande Paraíba Campos dos Goitacazes Rio de Janeiro Corrente Piauí Curitiba Paraná Feira de Santana Bahia Floriano Piauí Florianópolis Santa Catarina Goiânia Goiás Governador Valadares Minas Gerais Itabuna Bahia Itumbiara Goiás Iuna Espírito Santo Natal Rio Grande do Norte Ourinhos São Paulo Parnaíba Piauí Patos Piauí Petrolina Pernambuco Picos Piauí Recife Pernambuco São José do Rio Preto São Paulo São Paulo Capital Seabra Bahia Serra Talhada Pernambuco Teixeira de Freitas Bahia Teresina Piauí Uberaba Minas Gerais Valença Bahia Vitória Espírito Santo Vitória da Conquista Bahia As exigências Direção de ônibus rodoviários em rotas interestaduais Bom relacionamento com clientes, preferencialmente com experiência, curso de transportes de passageiros e CNH, D ou E, desde que comprove que é habilitação para atividade remunerada. Os benefícios? Oportunidades de crescimento na empresa, salários de acordo com as convenções trabalhistas de cada base operacional, vale-refeição, vale-transporte, INSS, FGTS e todos os demais direitos previstos em regime CLT. Analista Comercial Analista Comercial A vaga é para São Paulo Será a pessoa que trabalhará nas demandas de sistemas de vendas, cadastros, análises e suporte de agências e linhas. Os requisitos são disciplina, foco, concentração, conhecimento em transporte, experiência em área comercial, organização e conhecimento de sistemas informática. Vaga para Borracheiro em São Paulo Experiência com manuseio de pneus, calibragem, análise de carcaças, medidas, rodízios e controles Os requisitos? Habilidade e manuseio de ferramentas específicas da função, habilidades com sistema de controle, ser dinâmico, detalhista, criterioso e organizado Lanterneiro Funelheiro para São Paulo Experiência na área de lanternagem e pintura para pequenos reparos, em peças de lataria, plásticos, vidros e fibras Os requisitos Habilidade e manuseio de ferramentas específicas da função, habilidades com fibra, experiência em micros e médios reparos, com lanternagem e pintura, ser dinâmico, detalhista, criterioso e organizado Tapeceiro Tapeceiro, vaga para São Paulo Experiência na área de tapeçaria e costuras, para manutenção de revestimentos com ônibus rodoviário, como poltronas, assoalhos, forrações de teto e laterais, cortinas e revestimentos diversos Requisitos Habilidade e manuseio de ferramentas específicas da função, habilidades com tecidos, couros, laminados, capotaria, experiência, reparos e confecção, ser dinâmico, detalhista, criterioso e organizado Mecânico de motores a diesel Para os estados de Vitória, São Paulo Para as cidades, aliás, de Vitória, Espírito Santo, São Paulo, Capital, Governador Valadares, Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais, Realeza, Maiuassu, Minas Gerais, Teofilotone, Minas Gerais e Itabuna, Bahia Experiência em veículos a diesel, sabendo fazer diagnóstico de falhas, mexer com suspensão, freio, motor e câmbio A empresa oferece o salário em convenção da categoria para cada estado, todos os direitos previstos em CLT, vale-refeição e vale-transporte Operação A empresa que, por meio de arrendamento judicial, retoma as operações que eram correspondências às viações Itapemirim e Caissara Tem sede no bairro do Limão, na zona nórtica da capital paulista, mas por ter cobertura nacional, oferece vagas em diversas regiões do país Eletricista de ônibus Uma das preferências é que o profissional tenha conhecimento de carrocerias Marco Polo, que integram a totalidade da frota atual com quase 200 ônibus da empresa Divididos em Marco Polo Paradiso G7200, Paradiso New G71200, Paradiso New G71800DD, Paradiso G81200, Paradiso G81350, Paradiso G81800DD O profissional deve também ter conhecimento de chassis das marcas Mercedes-Benz, Volvo e Scania, que formam a frota da empresa, tanto nas tecnologias Euro 5 como Euro 6 A diferença diz que é desejável sólida experiência em veículo a diesel, elétrica veicular, ônibus, motor de partida, alternador, eletrônica, embarcada, eletrônica de chassi, eletrônica de carroceria, itinerário eletrônico, sistema SCR, ar-condicionado e resolução de problemas eletroeletrônicos Boa sorte aos futuros funcionários da Nova Itapemirim O nosso vídeo fica por aqui, a qualquer momento voltamos com mais informações do mundo rodoviário e da Nova Itapemirim Se você gostou do vídeo, curta, comente e se inscreva no nosso canal Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau